Hoje nós vamos analisar o inventário de um colecionador de skins da China que tinha a minha skin favorita do CSGO Indo direto ao ponto, esse colecionador era dono, continua sendo dono até onde eu sei, dessa K661 Fire Ice Essa K que tem um E-Bipower holográfico ali na madeira né, e um Titan aplicado em cima da cicatriz, porque é uma 661 Ela é única no mundo galera, eu gostava muito dessa skin no CSGO, continuo gostando um pouco no CS2 Um pouco porque o Titan dessa skin tá meio zoado, não sei se dá pra perceber ali, mas enfim, como o Titan tá raspado no CS2 Tá um pouco mais evidente isso, e esse vídeo é pra mostrar a coleção de skins do dono dessa aqui Como já comentei com vocês, tô indo atrás dos inventários multimilionários aí, dos principais colecionadores de skins E tô eliminando alguns que estariam fora do top 10 E esses, eu já quero saber exatamente onde seria a posição deles, tipo, top 15, top 20 Tô montando o meu próprio top colecionadores do mundo inteiro E o dono dessa K661, que a gente vai analisar o inventário dele hoje, que é o MB A princípio estaria aqui na 21ª posição, com 2 milhões e meio de inventário Penso eu que ele não tenha muito mais do que esse valor não, e ele com certeza tá fora do top 10, assim, na minha opinião Tá, ele tem entes muito, muito legais, mas acho que hoje em dia ele não tá no top 10 Mas no passado acho que ele já esteve, porque ele já teve também o Maca dos Sonhos Porque numa certa época, além de ser dono dessa 661 Fire Ice aqui, né Que tem o Aba Power e tem o Titan Ele já foi dono também dessa 661 Field Tested com 4 Titans E acabou vendendo por, na época, 900 mil Iwan Que dava mais de 120 mil dólares Hoje em dia essa skin aqui vale entre 150 e 200 mil dólares O MB vendeu aquela lá pra ficar apenas com essa 661 Fire Ice E daí veio o CS2 e, sei lá, o Titan, que tava raspado já antes, né Ficou um pouco zoado, tá um pouco estranho Mas eu continuo amando essa skin, acho muito, muito louca Mano, sei lá, algo a respeito dela por ter os stickers mais caros do CS E ser, né, a 661 deixando essa parte de trás ali visível Eu acho muito interessante Foi o que inspirou também eu comprar a minha Continuando porque ele não tem só isso Vamos lá ver o inventário dele E, ó, vocês devem imaginar, né Que como ele é um colecionador de 661 Ele vai ter muitos itens Blue Jams E é um inventário de 5 páginas Então dá pra matar rapidinho as skins E eu vou direto nas Blue Jams primeiro Hoje em dia o que ele tem de skin Blue Jams É esse Skeleton 316 Não é um pattern tão louco Mas tem um azul bem interessante ali no playside da faca, hein, mano Ele tem também essa AK Case Hardened com um pattern 955 Tem um adesivo ali, mas é um pattern que tem bastante azul Um azul muito bom, mano, ó, se liga Ele tem também uma 670 com Titan holográfico na madeira E 670 é o segundo melhor pattern Além disso, ele tem outra AK Essa daqui é uma 661 E tem 4 navis, né Só que um é de 2014 E os outros 3 são de 2015 Stickers holográficos Tem ainda no inventário dele outra AK Blue Jams Outra 955 Tipo, mano, vocês percebem O cara deve tá colecionando há muito tempo AK Blue Jams Pra terminar, tem uma faquinha Blue Jams E essas são as skins, que é esse Hardened dele Tipo, mano, vocês percebem Particularmente gosto muito mais E praticamente apenas da 661 Fire Ice Que no momento tá numa história de Unity Na verdade, ele sempre deixa essa skin numa história de Unity Mas eu sei que é dele que continuou com ele Porque não apareceu histórico em nenhum outro inventário E no passado já perguntei se ele venderia essa daqui E ele disse que não venderia, né Que não tava pra venda E é uma skin muito legal Ele tem todas aquelas outras lá e tal Mas essa daqui que é a mais irada mesmo desse inventário, né Aí, continuando Skins interessantes que ele tem, mano Se liga, essa K-Neon Rider Com 4 Reasons Isso aqui é skin rara, tá ligado? É skin que na China é ultra high tier E colecionadores pagam um overpay gigantesco Obviamente pelos stickers, né Essa daqui pra mim talvez seja uma das melhores skins de AK-47 do CS2 inteiro, cara Na moral, olha essa cor, esse efeito holográfico do sticker Mesclando ali com as cores da AK Mano, que coisa de louco, véi Que coisa de louco Eu não tinha visto de perto ainda com calma Esse craft da K-Neon Rider com 4 Reasons Mas olha, agora que eu vi Cê é louco Muito doida Dá uma mesclada, assim, né Os stickers Mas fica muito bom Continuando Tem duas E som web aqui nessa página Teia no centro da lâmina Butterfly também Tem uma M4A4 com 4 tinha DLC holográficos De 4x14, bem legal Halcom 4 Crown Foils, mano Isso aqui é enjoado, hein, véi Nossa, cê é louco, ó Só que é o tipo de skin que nas antigas, mano Era o creme, né, mano E, ó, o que tem de interessante nessa página É uma AWP Souvenir Dragon Lore Essa aqui, galera, é skin de milhão, mano Eu sei que esse colecionador há muito tempo Tá tentando vender essa Alp lá no Buff E sei também que ele não tem apenas uma Dragon Lore Souvenir, tá Além dessa daqui A gente encontra no inventário dele outra Também Minimal Wear Dessa vez com stickers aí do JW Quando ele foi no shopping Ele resolveu levar duas Ele não se contentou com comprar apenas uma, não Basicamente é essa a história, né E tá aí, velho Coleção bem insana de skins até agora Ele só tem uma luva no inventário dele E, tipo assim, uma é suficiente Porque é a Kingsnake, né Kingsnake Factory New Limpinha, bom pattern E combina com tudo do inventário Foi um inventário de um pouco mais de um milhão de dólares do MB, né Uma pena ele não ter ainda a 661 com 4 Titans hoje em dia E na época que ele tava vendendo essa daqui Eu lembro que eu fucei e tal Pra descobrir um pouco mais, né Pra saber quanto que ele queria e tal E rapidamente ela vendeu Porque tava num preço, tipo, muito bom pra época O Titan já tava custando uma nota E a 661 também gera uma skin muito cara Então assim, tava um valor justo Tava um negócio ali certo, né E acabou vendendo muito rápido essa skin Saiu das mãos dele Pensei por um momento comprar Mas tava com a Vulcan já E aí não fiz nenhuma oferta Besteira Porque essa daqui hoje valorizou muito mais Do que qualquer outra skin que tenha Titans aplicados E bom, é isso aí A gente se vê no próximo vídeo no canal Um abraço Falou